A 350 metros de altitude, no Monte Árido, ergue-se um mosteiro grego ortodoxo das Tentações, uma obra-prima arquitetônica única, que se ergue sobre a cidade de Jericó. O nome deriva de quarentena, em árabe, al-quarantão, para indicar os dias de jejum de Jesus no deserto. A origem da palavra árabe é nilatina. O mosteiro remonta ao século IV, durante o reinado da rainha Helena, mãe de Constantino, e fica numa antiga gruta, na qual, segundo a tradição, Jesus esteve. Na igreja se pode admirar ícones que representam Jesus, a Virgem Maria e vários santos. Uma pedra indica o local tradicional da primeira tentação de Jesus. Acima da igreja, em 1895, um mosteiro grego ortodoxo foi construído, composto por 30 quartos, alguns dos quais foram esculpidos na rocha. Suas varandas parecem estar suspensas no ar. No passado, o acesso ao mosteiro era feito a pé pela encosta rochosa, mas em 1998, a construção de um teleférico facilitou o acesso, duplicando o número de peregrinos. Lá, eles podem admirar a antiga cidade de Jericó e visitar uma série de grutas onde viviam os eremitas. O fluxo de peregrinos no Monte da Quarentena é relativamente ativo, principalmente por fiéis ortodoxos, na Rússia, Grécia, Ucrânia, Geórgia, Romênia e outros países. Eles vêm principalmente para orar e pedir bênçãos. No mosteiro, o visitante pode contemplar o silêncio numa atmosfera de austeridade e adoração. Aqui, de acordo com a tradição, Jesus rejeitou as tentações do mal ao dizer Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O Senhor teu Deus, tu adorarás. Só a ele renderás culto. Não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Minha mensagem é sempre de resistir à tentação ao pecado. Em todos os dias da nossa vida existem problemas, perseguições e dificuldades. Mas como Jesus Cristo jejuou e resistiu 40 dias no monte, também nós devemos saber resistir. A salvação está no reino dos céus, mas o mal sempre tenta nos prender. Nos tenta e nos impede de olhar para a frente e alcançar o objetivo que desejamos. O mosteiro das tentações é um farol espiritual no deserto a iluminar contra todas as tentações e pecados. Música 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 Obrigado.